Se foda, cala a boca e se foda! E, 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 e pela parte... Cala a sua boca, filho de rap, pra quem tá falando ainda! Negativo é minha pica! Negativo é minha pica! Você é burro! Inergumo retardado do caralho, filho de uma puta! Pudei. Pelo amor de Deus. Meu benzina tá aí, velho. Vamos pro novo... Não, novo mundo não, pelo amor de Deus. Isso aqui é perigoso, meu viado. Aqui, aqui agora caiu, aqui agora caiu. Eu acabei de pulei, ó. Pulei, pulei. Acabei de pulei, né? Você é inteligente. Peraí, alheia, 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 bora lá, bora! Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Aqui não, bicha burra! Fila da puta! Quem é esse, filha da puta de vermelho, que fudeu a pleitoninha do bode? Quem fudeu a pleitoninha do bode? Eu fiz a ponte, eu fiz a ponte. Vai, vai, tangei pra cá, tangei pra cá. Só tangei, só tangei aqui, ela não me passa daqui não aí, eu devolvi aí, ó. Vai, vai, tangei, tangei, tangei. Ela não vai descer, ela não vai descer. Ela não vai descer pra ela não descer, caralho, deixa de ser burro. É assim, Johnny, burro do caralho. Olha quanto a gente colocou pra dentro, filha da puta, burro. Meu irmão, os cavalos não conseguem tangear um bicho, velho. Ele não entende não, Johnny, velho, é filho da festa. Eu tô aqui parado aqui pra não fazer nada. Agora. Fala um aboio pra mim aí, se tu sabe que tangei um bicho. Fala um aboio. É o quê? Vai do outro lado, do outro lado, fecha, faz o rococó. Meu Deus do céu. Pera aí, eu tô... Vai, 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 Vitor, Vitor, tangei aí, Vitor, vai. Fica na frente da ponte, fica na frente da ponte. Fica na frente da ponte, fica na frente da ponte. Eu tô na ponte, trancando aqui pra ela não vir, vai, vai. Fica na frente da ponte, fica na frente da ponte. Vai, vai, que ela não vai vir pra cá não. Entra aí, vai. Eu vou quebrar o pau-braco. Isso aí, olha aí, olha. Olha a galera que a gente mandou pra dentro. Olha aí. Olha aí. Caralho. Pô, desculpa que eu sou incompetente. Me demita. Eu vou pra uma empresa de administração então. O bode moreno, cadê aqui? É pro lado de lá, ó. Tem que subir o elevador, ó. Fudeu. Tem que subir o elevador aqui. Gostasse. Caralho, ele joga mesmo, velho. Pera aí, eu pego você aqui mesmo, que você tá longe de todo mundo. Tá fazendo o quê aí? Caramba, velho. Falta 10. 10. Manda 10 pra cá. Manda 10 pra cá. Vai que eu vou trangir aqui. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Fica na ponte aí, vermelhinho. Vermelhinho, fica na ponte. Aqui, aqui, na ponte. Pronto. Vai trangir nelas aí. Pera aí. Fica aí, vermelhinho. Vai, vai. Fica na ponte, vermelho. Fila da puta. Calma, eu tô subindo as outras. Vai, desgraça. Manda elas pra cá. Isso. Vai, vai, vai. Trangir aqui. Isso. Pera aí, pera aí. Vem, volta aqui. As cabras correm. Fica perto. Vai, eu tô ficando na ponte aqui. Fiquei na ponte, vai. Aí, traca a rua. Vai, pera aí. Deixa eu trangir aqui. Vai, vai. Fica na ponte. Fica na ponte. Vai. Vai daí, o azul, fila da puta. Isso. Fica aí. O bicho volta aí por causa do Vito. Vito, sai da frente, Vito. Boa, boa, boa. Tangeu, Tangeu. Pronto. Isso. Isso. Isso, caralho. Respeita, rapaz. Nó destino lá. Isso. Pode pegar a madeira, homem. Madeira, rapaz. Filha da puta. Liga a parada aqui. Liga a parada aqui. Liga a parada aqui. Liga aqui. Liga aqui pra mim. Alguém liga aqui pra mim. Alguém liga aqui pra mim. Alguém liga aqui pra mim. Liga aqui pra mim. Como é que liga isso? Aqui. Aperta o botão aí. Obrigado, Fábio. Caralho, é lá em cima pra levar os pau, é? É. Leva o pau lá pra cima. Vai, vai, vai levando os pau então, Jani. Eu boto o pau em ti e você leva. Não, nada disso. Eu pego mais. Não, vai. Ô, Jani, porra. É a logística aqui, caralho. Quem tá cortando a madeira branca? Eu tô cortando a morena aqui. Aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão pra me subir e levar o pau. Caralho. Aperta o botão, homem. Pera aí, pera aí. Aperta o botão, Azuzinho, filha da puta, rapaz. Ajuda o Fábio. Ajuda o Fábio. Vai, ajuda o Fábio. Ajuda o Fábio. Ajudei. Olha o fogo. Caralho, dá pra rodear. Dá pra rodear com o pau na mão aqui, ó. Vai pegar fogo em algum lugar. Dá pra rodear com o pau na mão. Vou apagar, vou apagar, vou apagar. Não vai dar pra fazer nada. Não vai dar pra fazer nada. Tá, só pegar água, só pegar água. Calma, calma. Tô com o bote do satanima aqui na mão. Calma, calma. Calma, calma. Acabou. A gente ia ganhar uma maze. É a maze um caralho. Confusão da peste, meu irmão. Oi, deixa eu dizer uma parada. Quando a árvore nasce de novo, ela joga o pau pra cima. O perro. De fazer um gato na casa do Victor. Eu não acredito em isso não. Quando a árvore nasce de novo, ela joga o pau pra cima. Então, destrói todos os palcos da peste. A peste é essa de fazer gato tacar do Victor ontem. O fico da peste. O fico da peste. É... É...